Seja na TV, seja no celular, ou olhando, né, pela janela, um pôr do sol, por exemplo, é inimaginável o poder das cores sobre nós. Uma lembrança do passado, não é? Um sonho bom, um look desejado, tudo tem seu tom e esse tom é inesquecível. Sabe por quê, gente? Porque as cores, elas equilibram, as cores comunicam, as cores simbolizam a beleza que existe dentro de nós. E este foi o ponto de partida para que a Romanel abrisse sua paleta de sentimentos e trouxesse para todo mundo o significado das cores. As peças, gente, estão lindas. Olha essa aqui, ó. Que linda! Eu amo quando faz assim, ó, que lembra um mix, mas é uma peça única, maravilhosa. Olha, com esse verde turquesa, muito lindo, lindo demais. As argolas, olha as argolas como estão lindas. Ó, essa aqui tem uma cruz penduradinha. Essa aqui, ó, toda de bolinha, com esse tamanho médio, é maravilhoso. A gente consegue usar com tudo, né? A que eu tô usando é linda, porque é um coração. Mostra aqui, olha que linda que ela é, ó. Dá um charme, não é? E ela vem, inclusive, você pode fazer o mixezinho com colar, ó. Coloquei um colar grande e ainda coloquei um outro pequenininho com coração, super linda também. Então, esse significado das cores, eles estão presentes através das oito linhas diferentes de produtos, que de fato traduzem momentos que nós vamos adorar repetir. Então, essa coleção que se chama Cores da Vida, possui uma variedade impressionante de combinações de joias folhadas, pra você aí ter uma vida radiante do jeito que ela pintar. Mas se é na sua vida profissional, por exemplo, que não tá pintando novidade, que tal você conquistar um novo patamar financeiro trabalhando com beleza, trabalhando com autoestima? A Romanel coleciona histórias em todo o Brasil de mulheres como você, que só precisaram de uma oportunidade pra transformar esse sonho em acontecimento. Então, já se imaginou sendo revendedora das melhores joias folhadas no Brasil? O primeiro passo pro seu próprio negócio, ó, tá aqui, pertinho. Vá agora a uma loja Romanel, numa das sete cidades aqui da Paraíba, e lá você vai conferir todas as novidades. E pra saber mais informações, como se tornar revendedora, você vai ligar pra 0800-006-2803, ou manda um zap para 988-37-9942.